Música Pessoal, boa noite! Ó, de cara, eu já vou passar rapidinho aqui duas técnicas que eu usei e ninguém percebeu. Eu entrei da esquerda para a direita, não foi? É mais agradável aos nossos olhos quando a gente entra da esquerda para a direita. Sabia? Não é porque eu sou bonito não, gente, é porque é como a gente lê. Então, quando vocês forem fazer uma apresentação, vocês já entram da esquerda para a direita. E outra coisa, vocês viram que eu cumprimentei algumas pessoas aqui na frente, né? Quem viu isso? Então, isso aí, para quem está lá no fundo, a pessoa pensa, uai, mas esse cara é até bacana, porque, né, tem algumas pessoas que já conhecem ele e tal. Não é para enganar vocês, tá, gente? É só estratégia para a gente se comunicar melhor, mais eficazmente. Eu tive a ideia de convidar uma amiga muito querida minha, que vai traduzir essa palestra em libras, ao vivo. É! É! Intérprete, libras, Priscila Gadelha. Muito obrigado. Aí, a Priscila entrando da esquerda para a direita, não está agradável, gente? Hoje a gente vai falar sobre comunicação eficaz, o segredo dos grandes líderes, é o nome da minha palestra, é o nome do meu workshop também, é o treinamento que eu faço para as pessoas que querem melhorar a sua comunicação no dia a dia, no trabalho, na vida pessoal, enfim. Nós vamos descobrir aqui hoje maneiras de melhorar a nossa comunicação com as pessoas e, com isso, ter resultados e transformações positivas. Alguém aqui sabe usar 100% da sua comunicação? Então, hoje vocês vão aprender isso comigo aqui, tá? Vamos lá! O nosso objeto é comunicação. No termo latino, comunicação é comunicare. O que é isso? É tornar comum. O objeto da comunicação é a informação. A informação é o que a empresa ou a instituição oferece para o funcionário, para o colaborador, para que ele cumpra as suas funções. Comunicação é quando essa informação, ela é compartilhada entre todos. Comunicação eficaz, que é quando a gente faz um comunicado, passa uma informação e essa informação, ela resulta em alguma ação. Ela resulta em algum resultado, alguma transformação. É quando a gente tem o objetivo daquela comunicação. Quais são os elementos da comunicação? Emissor, mensagem, e-mail e, lá no final, receptor. A comunicação eficaz faz o inverso. O receptor, ele tem que ser a primeira pessoa, porque, a partir do momento que você sabe com quem você vai se comunicar, você, automaticamente, você seleciona a melhor mensagem e o melhor meio para atingir aquela comunicação. Para a gente saber que o receptor, ele recebeu a mensagem e codificou e entendeu, o que ele faz? Ele dá um feedback para a gente. Ele vai dar, ok, eu entendi o que você está falando. A comunicação eficaz, ela elimina esse feedback. Eu posso contar uma piada para vocês, gente? Essa piada exemplifica o problema com o receptor, tá? Quando o receptor não entende a mensagem. Um senhorzinho, lá dos seus setenta e poucos anos de idade, ele foi ao médico, fez a consulta, estava tudo ok, mas o médico passou uma receita. Ó, o senhor vai tomar isso aqui três vezes ao dia, que fica tudo certo. Ele foi embora, leu a receita, depois disso, ele não deixou a patroa dele em paz. A véia. Ele, toda hora, eu vou pegar a minha véia, pegar a minha véia, eu quero a véia, e a véia não está aguentando mais. Três vezes, quatro vezes ao dia, ele estava indo atrás da véia. Tá, é, fez bem esse remédio, hein? Só que aí, a véia não está aguentando, falou com o filho, filho, fala lá com o seu pai, pelo amor de Deus, que eu não estou aguentando mais. Né? Eu já estou, né, numa idade um pouco avançada, eu não estou conseguindo, né? Aí, o filho foi falar com o pai, pai, mamãe está reclamando lá, que o senhor está muito ativo, né? Que o senhor está muito tarado. Não é, não, meu filho? Está na receita, o doutor receitou. Vai, deixa eu ver a receita, pai. Aí, ele olhou a receita e falou assim, não, pai, aqui está falando para o senhor comer aveia. Três vezes ao dia. Não é, a véia? Mas isso não é maldade, assim. É porque as pessoas têm limitação. E o líder, quando vai fazer comunicação, além de falar, ele tem que mostrar como faz, o que deve fazer e como deve ser feito. Ele tem que mostrar isso. Né? Eu vou mostrar uma coisa aqui. Ô, Priscila, eu queria que você, vamos aprender um pouco mais aqui, rápido, na prática. Com a Priscila. Como que a gente fala bem-vindos para todos aqui. Vamos aprender, gente? Vamos ficar em pé e vamos aprender na prática. Tem que fazer na prática. Vamos lá. Como é bem-vindos em Libras? Vamos aprender na prática para a gente saber fazer depois. Mão fechadinha. Como é que é? Eu não aprendi. Bem. Continue em pé, só para provar como que, quando a gente mostra, a comunicação é mais eficaz do que só quando a gente fala. Eu estou com a mão ocupada aqui com o microfone. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Vamos lá. Que vai ser na sequência. Mão na perninha. Mão na barriguinha. Mão no peitinho. Mão na nuca. Ó. Teve um ali que foi esperto. Pode sentar, gente. Vocês viram, gente, o quão é importante a gente mostrar como faz do que só falar. Essa palestra é voltada para comunicação, para liderança, só que quem não é líder, com certeza vai querer ser um dia. E eu tenho certeza que quem está aqui vai querer ser líder um dia, não vai? Quem vai querer ser líder, levanta a mão e grita, eu! Eu! Aí, ó. Comunicação eficaz. Inúmeras pesquisas mostram o quão é importante a comunicação. Eu vou citar só dois exemplos daqueles vários ali. Universidade da Califórnia, pesquisa realizada lá em 1960 e tal. A pesquisa revelou que de 70 a 90% das atividades de um líder na empresa são atividades de comunicação. ou ele está fazendo um relatório, ou ele está fazendo uma reunião, ou ele está mostrando para o funcionário como que faz as coisas. Então, é importante, não é, gente? Agora, essa da DM, DMRH, é uma empresa de consultoria brasileira, consultoria, recrutamento, seleção, faz treinamento e tudo e tal. Eles fizeram uma pesquisa, essa pesquisa encomendada pela revista Você S.A. e identificou que nas 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, 97% delas transmitem as informações importantes através da liderança. Certo? Só que essa mesma pesquisa, ela revelou um dado interessante. Quase 50% das pessoas estão insatisfeitas com a comunicação da empresa. E, na medida que a hierarquia vai abaixando, o nível de insatisfação vai aumentando. Olha lá, de gerente até analista, de 38% sobe para 60%. E analista é quem faz a coisa acontecer. Agora, por que será que é assim? A culpa é da empresa que não tem uma política clara de comunicação. Todo ano tem aquela questão do acordo salarial, o sindicato negociando, aí o líder não sabe o que ele vai comunicar para as pessoas, só que o sindicato já soltou o jornalzinho lá fora e todo mundo sabe e o líder fica ali, de migué, sem saber o que fazer, o que ele pode falar e o que ele não pode falar. Agora, eu te pergunto, quem foi eficaz na comunicação aí? O líder ou o pessoal do sindicato que já soltou o jornal? O líder acho que o pessoal não está sabendo. O líder ele acha que a comunicação não é função dele, ele acha que isso é do pessoal da comunicação lá. Só que o pessoal da comunicação, do setor de comunicação da empresa, eles fazem os comunicados de maneira sistemática para atender todo mundo. O líder sabe o funcionamento do setor dele. O líder hoje tem medo de passar informação e o pessoal passar a perna nele. Ah, eu não vou passar informação não, por quê? Depois esse cara toma o meu lugar, né? Isso é um erro também. Não precisa ter medo. O líder bom é aquele que forma líderes, né? O líder também, hoje, com a liderança remota, né? Com tanta tecnologia, tecnologia é bom, é legal, atinge muita gente, mas perde o contato físico. Então, essa liderança remota corta também a eficácia da comunicação. O cara tem que levantar pelo menos duas vezes, de duas em duas horas, ele tem que levantar da cadeira dele, sair da frente do computador e ir lá ver como que está a situação na fábrica ou no escritório, enfim, onde for. Ele tem que ir lá e saber o que está acontecendo e ver o que as pessoas estão precisando. E, por último, entre tantos outros motivos aí que eu levantei, pode ser a questão do líder não entender a comunicação como objeto de estudo. O cara, às vezes, nem estuda a liderança. Ele vai estudar a comunicação. O engenheiro, ele vai fazer uma pós-graduação na área dele para melhorar a sua produtividade e tal, entender mais do assunto e tudo mais. Mas ele não vai estudar comunicação. E eu falo para vocês, gente, estuda a comunicação porque comunicação é um diferencial muito grande e é tudo uma questão de mentalidade. Aqui, a gente tem a mente do chefe e a mente do líder. A cabeça do chefe pensa em produtividade, pensa em números, lucro, quanto a gente vai lucrar e tal. A cabeça do líder pensa em pessoas. É diferente. Não é? Quando a gente pensa em pessoas, coloca as pessoas em primeiro lugar, o resultado acontece. Vocês conhecem essas pessoas aqui? A gente tem ali o Obama, enfim, o Mandela, Martin Luther King, Margaret Thatcher, Steve Jobs, Jesus, o grande líder, o maior dos líderes, Gandhi. vocês acham que eles pensavam em números ou pessoas? Então, a primeira grande característica desses líderes, qual que é? Exatidão. Quando você sabe o que você quer, as pessoas vão atrás de você. E outra coisa, o líder, quando tem um problema com a equipe dele, ele não ouve só o primeiro, a primeira versão, não. Ele tem que ouvir as outras pessoas para saber exatamente o que está acontecendo para tomar uma atitude. Quando ele não faz isso, ele comete injustiça. Quem aqui já leu notícia no jornal e viu no outro jornal a mesma notícia de maneira diferente? Ó, a maioria. Ou na televisão, né? Você vê uma notícia num canal, aí você vai assistir a notícia em outro canal, ela tem uma cara diferente, não é? Eu vou dar um exemplo de notícia aqui. Tá? Não vamos falar de corrupção, porque a gente hoje, liga a televisão, vê o jornal, só tem isso. Vamos falar de uma coisa light muito melhor do que isso. Vamos falar do fim do mundo. É, né? Acho que é mais light, né? De tudo que está acontecendo no Brasil, acho que o fim do mundo seria melhor. Então, a gente vai imaginar a notícia do fim do mundo nos diferentes veículos de comunicação de acordo com a característica deles, Folha de São Paulo, sempre ligada em estatística, né? 51% dos brasileiros não concordam com o fim do mundo. Seria a visão da Folha de São Paulo. Estadão, sempre tem uma polêmica ali no Estadão, né? Ó, Debreche envolvida no caos. Vamos lá, revista, vocês gostam de ler revista? A Veja sempre tem uma exclusiva, não tem? Sempre tem uma exclusividade. Entrevista com Deus, por que o Apocalipse demorou tanto? Especialistas indicam como encarar o fim do mundo. Opa, essa eu vou querer comprar. Quem aqui lê a caras? Pode falar, uai, por que o povo tem vergonha de falar que lê a caras? celebridades e tal, é notícia. Como vai ser? Celebridades passarão o fim do mundo na ilha de caras. Vai ser a notícia lá. Ó, vamos para os internacionais, La Nación, Los Hermanos, Argentina, nós se acabará. O mundo pode acabar, mas a Argentina não. O The New York Times é bem, pá, direto, né? Vieto. Quem aqui gosta de esporte? Algum flamenguista aí? A notícia é do Flamengo, hein? Olha lá, nem o fim do mundo segura o mengão. Isso lá no Rio de Janeiro. Gazeta Esportiva de São Paulo, São Paulo e Corinthians decidem o último campeonato paulista. Alguém aqui lê a nova? Cadê as meninas que lêem a nova? Não, gente? Vai estar difícil, hein? Vocês são muito estudiosos, né? Não perde tempo com revista. Olha aí, o melhor do sexo no fim do mundo. Vamos para a televisão para encerrar. Rede Globo? Fantástico. Como é que vai ser? Pare de fumar antes do fim do mundo com o doutor Drauzio Varela. Olha a record. Iniciado o cadastramento dos que serão salvos no juízo final. E para fechar o SBT, eu tenho certeza que todo mundo vai comprar novo cardeiro da prêmios para quem acertar o dia do apocalipse. E isso serve para a gente como lição a partir de hoje, a partir de amanhã, você verificar as informações em vários veículos antes de sair falando que sabe disso, que sabe daquilo. O líder não vai por nutrição. Ah, eu vi na televisão. Ah, o cara lá me falou. Não. O líder tem exatidão. Ele sabe exatamente o que está acontecendo. E isso encanta as pessoas. Outra característica, né? Dos grandes líderes. Decisão. Quem aqui já teve um chefe que falou assim, não, vai lá e faz. Resolve lá. O que você fizer está certo. Alguém aqui já passou por isso? Aí depois dá errado, o chefe vai cobrar de quem? Vai. O cara não decidiu. O cara não decidiu e eu que tenho que decidir. Ele é pago para isso. Ele tem essa responsabilidade. Ele tem que decidir. E a decisão, quando você decide as coisas, a pessoa, ó, esse cara aí, ele está, ele é responsável. O líder que tem decisão, ele comunica para as pessoas que ele é responsável pelo processo, por tudo. Imagina você, você está com sua família num bote, descendo uma correnteza e você sabe que lá na frente, a 500 metros, tem uma cachoeira que vai cair. Você vai deixar chegar lá na frente ou já vai encostar para salvar a sua família? Você não vai deixar cair lá na frente. Outra coisa, empatia. O líder, o que é empatia, gente? É se colocar no lugar do outro. Só que é se colocar no lugar do outro, não em palavras. Tem um cara que chama Marshall Rosenberg, que faz um seminário pelo mundo aí, fazia, né? Ele já faleceu. Ele definiu bem o que é empatia. Empatia é presença, esteja lá. Você não precisa falar nada. É a compreensão respeitosa do que os outros estão vivendo. Eu tenho uma história. eu trabalhei durante 2010, 2013, numa indústria aqui em Uberlândia, a maior indústria de alimentos aqui. E teve um caso, uma vez, numa virada de Réveillon, que um supervisor, o Sandave, tem até nome de artista do cara, velho, Sandave. Na virada do Réveillon, ficou combinado o pessoal do táxi buscar os funcionários dele para ir para casa e tal, para passar o Réveillon. O que aconteceu? O cara não foi. O cara não apareceu. e ligado para ele, Sandave, ó, nós estamos aqui, três funcionários. Como é que nós vamos fazer? Não? Espera aí que eu vou ir buscar vocês. O Sandave pegou o carro dele, estava lá com a família dele na casa dele, pegou o carro e foi lá buscar o pessoal. Só que a hora que chegou na empresa, faltava ali uns 20 minutos para a virada, falou, cara, não vai dar tempo, nós vamos passar o Réveillon no meio da rua. Vamos fazer o seguinte? Vamos lá para casa? O Sandave pegou as pessoas, levou para a casa dele, passou o Réveillon, todo mundo festou e tal, depois ele levou todo mundo embora. Isso não é empatia, gente? Então, empatia é uma terceira característica dos grandes líderes. Bom, vocês marcaram então, gente? Vamos lá? Vamos falar comigo? Exatidão, decisão, empatia. Não esquece disso não, claro, no finalzinho, daqui a pouco vai ser interessante a gente lembrar disso. Eu não vou falar muito da fórmula da comunicação eficaz, mas eu vou falar rapidinho o que é a fórmula. A fórmula tem três ingredientes. Rotina, espírito e coerência. Rotina de de que, gente? Comunicação. Rotina de comunicação. Da mesma forma que você pega a sua agenda e marca os compromissos com um monte de gente lá, você vai pegar a sua agenda e marcar os seus compromissos com um monte de gente ligado à comunicação. O que eu tenho que fazer de comunicação para relacionar com essas pessoas todos os dias, toda semana, para que isso se torne um hábito. Eu vou aprofundar hoje aqui sobre esse segundo ingrediente, que é o espírito de clareza, objetividade e simplicidade. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Clareza é ligado a regras. A regra é clara. O Arnaldo já não fala isso? Objetividade é ligado quando você vai delegar responsabilidade para alguém. Aí você tem que ser objetivo para o cara entender o que ele tem que fazer. E a simplicidade é em tudo, né, gente? Vamos simplificar e não usar muitas palavras rebuscadas, falar difícil, falar bonito, só porque eu li uma palavra no livro, não. Tem que simplificar para a pessoa entender e mostrar como que se faz de maneira simples. E, finalmente, coerência no uso dos meios de comunicação. Existem vários meios de comunicação. E-mail, WhatsApp, Facebook, videoconferência, audioconferência, blá, 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 um monte. Mas o melhor meio de comunicação, que é o que eu vou abordar aqui hoje, qual é a gente? A gente mesmo, né? Você usar 100% da sua comunicação. Vamos falar de espírito de clareza, objetividade e simplicidade. O líder tem que determinar regras. Ó, não pode fazer isso, isso pode, isso não pode. Não tem que ter meio termo, não. É 880. Faz ou não faz? Por exemplo, está sendo claro isso aqui? Por favor, não fume neste local. Tem clareza aqui? Não, gente. Vai, por favor, não fume. O cara vai entender. Ah, se está pedindo por favor, quer dizer que alguém fuma aqui dentro, né? Então, eu vou fumar. Para ser claro, realmente, a regra tem que ser 880. tem que ser o quê? É proibido fumar neste local. Entenderam, gente? O por favor vai subentender que é natural aquele comportamento indesejado. Então, você tem que eliminar o comportamento indesejado logo de cara na sua comunicação para ser claro. Eu fui claro? Sim. Ah, que bom. Objetividade. Quando você vai ler uma notícia, o primeiro parágrafo tem aquilo ali, ó. Quem fez o quê, quando, como, onde, por quê? Então, uma técnica para o líder ser objetivo é isso aí. Quem? João. O quê? Vai fazer a limpeza da caldeira. Quando? Segunda-feira, às 9 horas da manhã. Como? Usando o procedimento NR16, sei lá. Onde? Na fábrica 2. Por quê? Porque o pessoal da manutenção vai fazer um reparo na máquina às 10h30. Ficou objetivo? Um conhecido chegou para mim e falou assim, rapaz, minha secretária não anota os recados direito. Ele vai lá, se o Fernando procurou, fala que é o Luciano. Se é para 10h30, fala que é 9h30. Ela não... Está difícil. Eu falei, cara, põe um formulário lá para a pessoa que ligar. A hora que a pessoa ligar, responde. Quem, o quê, quando, como, onde, por quê. A hora que chega, ele olha e sabe tudo. Outra coisa que é legal, também em questão de objetividade. Na conversa que você vai ter com as pessoas no trabalho. A partir de amanhã, nós vamos dividir a sua comunicação com as pessoas. Se você for falar com seus subordinados, você vai focar em conhecimento. Por quê? Porque eles querem aprender com você. Eles não querem saber se você tem habilidade, se você tem atitude, porque o seu cargo já prova isso. Não é verdade? Se você está lá como supervisor, como gerente, é porque você já teve habilidade, teve atitude. Então, eles querem aprender com você. Conhecimento. Certo? Se você for falar com seus pares, que são outros supervisores, outros gerentes e tal, foca em habilidade. Eles não querem saber do seu conhecimento. Se você falar que sabe demais das coisas, eles vão falar assim, olha o cara aí, não, mais um, sabe tudo. Esse aí sabe tudo. Se você falar que tem atitude demais, fala isso aí, esse aí é o fodão, o cara faz tudo e tal. cria um clima de rivalidade, de competição. Você vai falar das habilidades e essas habilidades, como que elas podem ser úteis para que a gente busque um resultado comum. A minha habilidade pode ajudar você e a gente pode se ajudar com as nossas habilidades. Se você for conversar com o seu superior, aí você fala de atitude. Esquece conhecimento, esquece habilidade. O seu superior não quer saber o que você sabe e não quer saber o que você faz. Isso aí ele já sabe. Por isso que você está no cargo de liderança. Ele quer saber o resultado que você vai dar, qual atitude que você vai ter para dar resultado. Beleza? Isso é, a gente falou sobre objetividade. Agora vamos simplificar. Existe essa campanha desde 1979, que é a campanha pela linguagem simples, lá no Reino Unido. ali está o site e o site mostra textos corporativos no formato antes e depois. No formato difícil e depois simplificado. Aí eu peguei um exemplo aqui para vocês terem uma ideia de como funciona. Olha só. Olha, olha, olha o tamanho do texto, gente. Se existirem algumas questões para as quais você quer explicações, outras por menores, ficaremos satisfeitos em fornecer esses detalhes adicionais que podem ser solicitados por telefone. Simplificaram lá. Como é que fica simples aqui? Alguém tem alguma ideia? Hã? Olha aí. Em caso de dúvida, ligue para nós. Então, gente, na hora de escrever um e-mail, você olha lá no e-mail, se você não está complicando demais, dá uma lida de novo, deixa eu simplificar para ficar mais claro, objetivo, simples e tal. Isso vai ajudar muito. Outra dica, quando vocês forem estudar, que vocês têm muitos textos científicos para estudar e tal, pega aquele texto científico e escreve na folha do caderno de maneira simples. Você vai aprender muito mais dessa forma. Você pegar o difícil e escrever de maneira simples lá de novo. Você vai estar estudando duas vezes mais. Parábolas e metáforas. Conta uma história. Quem contava muita história e dos grandes líderes aí? Jesus é o maior, né? Ele vinculava todas as histórias com... Ele contava histórias para as pessoas entenderem. Colocava pássaros, elementos da natureza para a pessoa entender o que ele queria dizer. E usava metáforas também. Ele não chegava para os pescadores, que são os discípulos, falava assim, ó, vocês têm que pregar o evangelho, gente. Não. Ele falava assim, vocês têm que ser pescadores de homens, de almas. Aí os caras eram pescadores e falavam assim, ah, agora eu entendi. Teve um cara que me falou uma metáfora uma vez que mudou a minha vida. Eu trabalhava na rádio como locutor. Aí eu falava assim, cara, me arruma um emprego na televisão, cara, eu quero trabalhar na televisão também. Aí ele perguntou para mim assim, você tem diploma? Eu falei, não. Rapaz, como é que você quer decolar sem diploma? Pai, aquilo ficou na minha cabeça. Não, eu quero decolar, ué. decolar. Quer decolar. Aí eu fui fazer faculdade. Na primeira oportunidade que eu tive, eu fui fazer faculdade para decolar. Aí eu decolei. Só que, por enquanto, eu estou voando aí, às vezes a gente voa alto, às vezes a gente voa baixo, mas estou voando, gente. Outra coisa, coerência. Quando eu falei lá, coerência na utilização dos meios de comunicação. Às vezes um e-mail é inadequado, às vezes um WhatsApp pode ser invasivo, mas eu não vou falar desse tipo de meio de comunicação. Nós estamos falando aqui sobre o melhor meio de comunicação que a gente tem. Qual é? Você é o melhor meio de comunicação que você tem. Olha aí os líderes aí dos países, numa reunião. Tem alguém cabisbaixo aí, com postura de que não é de líder? Está coerente, não está? Agora o cara chega lá para a equipe. Ô pessoal, eu sou o líder aí, o chefe de vocês aí, tá? Porque a coisa nós estamos aí, viu? Vai convencer alguém? Não vai, né? Não vai convencer. O cara tem que chegar e falar assim, ó pessoal, eu sou o líder, meu nome é Fernando, e eu estou aqui para ajudar vocês no que for necessário para ser feito. Você até engrossa a voz mesmo. Fala firme, tem que falar firme, não tem que tremer a voz não. Mas uma coisa que eu quero passar para vocês aqui, é que tudo é um quebra-cabeça. Primeiro, a gente tem uma peça que é a clareza, a objetividade e a simplicidade que eu falei para vocês, não é? O que que isso aí vai ajudar na vida de vocês? Se você tiver clareza, objetividade e simplicidade. Se você melhorar a sua clareza, você vai ser mais exato, você vai ter uma característica de um grande líder, você vai ter exatidão. Se você melhorar a sua objetividade todos os dias, sendo objetivo, utilizando até essas técnicas que eu passei para vocês aqui, vocês vão ter mais poder de decisão, vocês vão ser mais objetivos no que vocês querem e no comportamento que você vai ter diante das situações da empresa, ou instituição, onde for. E, finalmente, usando da simplicidade, você vai ter mais empatia, porque os seus liderados são pessoas simples, na maioria das vezes. A pessoa que é liderada, ela tem um grau de instrução menor. Se você simplificar, ela vai entender que você está sendo empático. Fechou o quebra-cabeça, gente? Vocês entenderam o que é? Agora, eu falei para vocês aqui que vocês iam sair daqui hoje falando 100%, usando 100% da comunicação, não é? Eu prometi, agora eu vou cumprir. Vamos lá. Para encerrar, tem uma pesquisa, aquela mesma pesquisa, lá de 1960, na Universidade da Califórnia, Albert Merabian, que é o nome do cara, fez uma pesquisa, ele identificou que as palavras representam só 7% da comunicação, gente. 7%. É a mesma coisa de você, líder, chegar na sua equipe e falar, vocês respondem para mim, vamos lá, usando 7%. Boa noite. Viu? Vamos pôr mais 38% nisso aí? Vamos subir para 45% agora o nível? Vamos lá? Então, vocês vão me responder. Boa noite. Boa noite. Ó, viu? O tanto que melhorou. Agora, vamos usar 100%? Vamos pôr 55% agora a mais e vamos usar 100%. Eu queria que vocês se levantassem, por gentileza, e cumprimentassem a pessoa que está do seu lado, dizendo boa noite, dá um abraço, pega na mão e tal, enfim, aí é 100%, hein? Agora a gente está usando 100% da nossa comunicação. Então, a partir de hoje, gente, esse é o comportamento 100% da comunicação, tá? Beleza? Obrigado a vocês, gente. Obrigado a Pitágoras. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Obrigado, Priscila. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto